Salve seus loucos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e ó, não esquece hein, se inscreve, deixa o like, beleza? E vamos que vamos, que o tormento não para, barulhos e mais barulhos e mais barulhos, mais um capítulo da novela Barulho no Condomônio, porque olha, eu vou te dizer viu, é eu pegar a câmera, dar o play, para, o barulho para, aí eu desligo, o barulho volta, está muito complicado, mas ó, vou deixar um pouquinho, gravando, para vocês poderem ouvir, está escutando? O negócio é tenso, tenso, muito tenso, ficar aqui mais para a luz, aí dá para filmar legal, o barulho, nada, aí eu desligo a câmera, o barulho volta. Não sei se está tendo para escutar, mas está barulho. O cachorro latinho, esse é o cachorro do vizinho de baixo, que do latinho. Não sei se hoje, acho que hoje não tem jogo. Eu vou deixar gravando aqui, a florzinha, como sempre, né? Vou gravando a florzinha, para vocês poderem escutar um pouco do barulho. Já já eu volto, rapidão. a florzinha, para a luz,iają que a florzinha, meio que a florzinha, meio que a florzinha, e tem建造 uma vertidade. Oραzinha! Aqui, a florzinha, meio que vinha aqui. Bem-vindo, é o você tinha ouro um pouco do barulho rodovente, que das vezes a florzinha é o ecto que você pode fazer, não sei se vocês estão conseguindo ouvir o barulho para quem não sabe eu vou explicar eu moro no décimo segundo andar décimo segundo andar aí tem um cara lá na rua ele tem um carro que faz mais barulho que não sei o que quando ele liga esse carro é um estrondo danado é que ainda não acelerou o danado lá mano é incrível quando começa a gravar para o barulho mas está tendo gritaria discussão de casal em algum andar nossa parece um fofoqueiro né Fifi são nove e dez nove e dez da noite hoje encontrei com as crianças no hall até que elas estavam comportadas iam descer o carrinho de compra não sei se vocês estão conseguindo ouvir o barulho é muito baixo o barulho aí quando eu desligo a câmera o barulho é tão alto que aí não está gravando óbvio né se eu desligo não está gravando deu para escutar deu para escutar bom é isso de novo mais uma vez não consegui captar o barulho e lembrando vocês mais uma vez não esquecem se inscreve é só clicar aqui embaixo no inscrever-se deixar aquele joinha beleza valeu tamo junto e é nóis fui tchau 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 tchau